olá pessoal bem vindo a mais um vídeo nosso canal mostrar pra vocês o coxo que eu fiz aqui com material reaproveitado são madeiras de resto de obra que eu cortei na tico tico esse é um cano de pvc que tinha sobrado aqui da obra de esgoto eu abri ele parafusei aqui a madeira colocando aqui formando as meia lua de madeira e está feito o coxo aqui nós temos capim açu brs capim açu triturado para galinhada evita de jogar no chão o capim para que não tenha contato com as fezes né elas podem comer eu tomei sumido pessoal já tô voltando a gravar aqui trabalhando bastante bem cansado e na luta aí a pandemia também chatinho né aqui eu coloco um pouco de areia também para ajudar a digestão vamos comer o capim já bico aqui um pouco de areia levando vídeo que final da tarde maioria já comeu fazer 99 por cento já comeu tô atrapalhando as que ia comer cadeira velha tudo reaproveitado legal da criação de galinha que dá para pouco de criatividade força de vontade dá para investir isso com baixo custo aqui meu segundo coxinho aqui é um pedaço de calha eu consegui o calheiro que veio fazer um serviço aqui pra gente retalho de calha um pedaço de casa de fez que é pedaço de madeira temos os cantos coloquei o o chão então aqui para fixar aí o capim açu amanhã vão acordar já vai ter capim para elas descobrindo assim elas comem limpo o capim sem em contato com as fés né jogar no chão dá mais saúde para elas menos se elas derrubam no chão e comem né pessoal fica a dica aí colocou fazer coxinhos para ração um da ração seca eu dois e nesses comedores que tá a ração seca termina empolerada já aqui é o meu galo galo da vez que eu tô cruzando ele com umas fêmeas com a isabral fazendo os caipira melhorado que é um galo caipira então tem isabral tem embrapa que já é um acusamento meu que é uma label rouge com um galo caipira que eu tinha pessoal gostou dá um like se inscreve no canal fica a dica aí de criação até o próximo vídeo